A consulta pública é um diferencial da Prefeitura de Jundiaí? A participação é um dos pilares da administração. A transparência na gestão é quase que obrigação de todos os governantes. Mas a transparência em Jundiaí é tratada de maneira diferente. Por quê? Porque nós temos um canal que possibilita com que o cidadão acompanhe aquilo que é arrecadado e aquilo que é gasto no seu dia a dia. Melhor do que isso, depois de aprender com esse processo do portal da transparência, nós temos a possibilidade, o cidadão comum tem a possibilidade de participar do processo de elaboração do orçamento. É um processo realmente de crescimento conjunto, tanto pela administração, pelo lado da administração, que melhora a qualidade do seu planejamento, como pelo lado da população, que exercita a cidadania e melhora as condições, inclusive, dizendo para a Prefeitura aquilo que ela acha que deve ser feito. Essa condição de planejamento mais realístico tem muito a ver com a cidade que nós queremos para o futuro.